E você, garoto? Não, pai. O Abraão não teve culpa. A ideia foi minha. Conversamos no palácio depois. Foi o que eles fizeram com você, meu irmão? Nada comparado ao que você preparou para eles, eu tenho certeza. Simissim! Cuidado com o seu general! Quando eu era hóspede do seu calabouço, eu fiquei sabendo.